Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui mais uma vez pra gente ver os jogos grátis da PSN Plus aqui de dezembro de 2020, é isso aí, o último mês do ano já, e como vocês sabem já foi lançado o Playstation 5, então aqui também terão jogos grátis do Playstation 5, pra você que tem o Playstation 4 ou o Playstation 5 está valendo já aí a sua compra, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no primeiro jogo que a gente tem essa semana, que é ele, Just Cause 4, é isso aí, o GTA maluco numa ilha tropical, né? Que a galera fala, e cara, é isso, é um GTA maluco, você joga aí na terceira pessoa, no mundo aberto, e você tem vários veículos que você pode utilizar, carros, motos, aviões, helicópteres, tudo aquilo que você já está acostumado, mas o legal do Just Cause, dessa série que já é bem antiga, né? Começou lá no primeiro Xbox, é que você tem essa maluquice toda, ele é um GTA muito mais maluco do que o próprio GTA, você voa pra tudo quanto é lado, as explosões são extremamente exageradas, você pode derrubar algumas construções que tem no negócio, você tem um, um, tipo um, é, um paraquedas infinito, e ainda nesse quarto você tem furacões, que você pode voar nos furacões, é maravilhoso. Depois temos aí também Rocket Arena, outro jogo aí, free, esse aí é um multiplayer, é, que você joga aí 3x3 ou 4x4 contra os seus adversários, e cada personagem que você escolhe, ele tem um estilo de jogo, né? Ele tem os personagens, é, cada um com as suas próprias habilidades, e você vai se enfrentando aí em vários modos que ele tem pra você jogar, e cada personagem tem seu próprio rocket, né? Seu próprio lança-foguetes pra você, é, escolher qual habilidade você gosta mais, você gosta do cara mais rápido, do cara mais forte, tem tudo isso aí, vários personagens pra você escolher. E se divertir nesse multiplayer frenético. E pra terminar, temos aí o Worms Rumble, é isso aí, é um Worms completamente diferente, como você pode ver na tela, não é por turno, né? A gente tá acostumado ao Worms, cada um tem o seu turno, vai lá, você joga, joga Granada Santa, joga Ovelha, mas não, nesse aqui é em tempo real, você vai controlando aí o seu Worms, e como se fosse um jogo de terceira pessoa aí, sabe esse jogo que tá bem, esse party game, né? É um jogo de festa, que está bem famoso hoje em dia, você joga aí com seus amigos ou contra a CPU, uma coisa frenética, completamente maluca, pra você se divertir aí dentro do mundo do Worms, com todas as armas que já são características da franquia, né, cara? E toda a diversão e maluquês aí que você pode esperar com a Granada Santa aí, como vocês viram, né? E pro Play 5, é o Bugsnax, é isso aí, é de novo, é o mesmo jogo que eles deram mês passado, tá? Eles não vão dar um jogo novo, eles vão manter o Bugsnax, mas tá aí, é um dos únicos exclusivos que a gente tem pro PlayStation 5, ele tá disponível pra você que tem a Gold aí, a Gold não, né? A PSL Plus, a Gold é do concorrente, meu Deus do céu, mas tá aí, tá disponível pra vocês, e é um jogo de management, né? Você controla aí essa ilha e você tem que ir descobrindo os outros Bugsnax, né? Que Buggy é inseto, Snacks é comidas, e você vai construindo novas casas, tal, pros bonequinhos, pra você ir avançando aí a sua ilha e transformando ela cada vez melhor numa ilha maior. É aquele joguinho de estilo Animal Crossing, assim, um jogo mais, né, pra você relaxar e ir jogando pra se divertir. Mas é isso aí, esses são aí os quatro jogos que a gente tem nesse mês aqui na PSN Plus, não perca seu tempo, vá lá e já adquira eles aí se você tem uma assinatura, se você não tem assinatura, assine, porque vale muito a pena. E no mais é isso aí, tá? Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais aqui da JoinBilly Games. E no mais é isso aí, tá? Se inscreva no canal, clique no sininho e acompanhe todo outro conteúdo que a gente posta aqui, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.